Olá, contagem regressiva para as Olimpíadas de 2016. Falta exatamente um ano para o início do maior evento esportivo do planeta. E daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff vai participar de uma celebração que marca a data no Rio de Janeiro. Vamos voltar ao vivo com a repórter Carolina Rocha, que acompanha o evento lá na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Carolina, com você. Isabela, boa tarde. Estamos na eminência de começar a cerimônia. O pessoal do Comitê Olímpico Internacional já está chegando aqui. Eles vão se encontrar com a presidenta Dilma Rousseff, que deve chegar também daqui a pouco no Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, onde vai haver uma apresentação musical em celebração ao marco de um ano dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Ele pode começar a qualquer momento, a presidenta Dilma Rousseff pode chegar a qualquer momento. E estamos aqui na expectativa para assistir tudo ao vivo pela TV NBR. Isabela. Se nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações sobre esse evento lá no Rio de Janeiro. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.